Música Fala rapaziada, beleza? Ouve que serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente pra mostrar um mod pra vocês né galera Bom, faz bastante tempo que eu não trago pra mostrar modos aqui pra vocês e tudo mais né Vocês gostam pra caramba disso né, de mostrar modos novos etc né Se você gosta galera, comenta aí embaixo se você quer que eu mostre mais mods aqui pra vocês Sei lá, chame o Rezende, o Luiz, o Caso, não sei, qualquer pessoa pra galera lá que eu fico mostrando os mods E tudo mais, porque eu acho que ficou um negócio bem bacana né Bom, se você curte, comenta aí embaixo o mod que você quer ver aqui no canal E é nóis, beleza? Bom, o que eu quero mostrar aqui pra vocês nesse mod galera Bom, esse mod eu vi lá no canal do Tazercraft, do Pack do Mike Um beijo aí pra eles Eu achei muito interessante, mano eu achei muito legal Eu resolvi trazer aqui pra vocês, beleza? Bom, aí o meu dia falou, nossa ufa, você está copiando eles Não galera, mano, todo mundo traz mods no Minecraft, tá ligado? Bom, eu já trouxe aquele mod redondo, o Tazercraft já trouxe, o Rezende já trouxe Então velho, eu acho que tipo assim, se tá aí pra gravar, todo mundo pode, entendeu? Então velho, ai meu nariz tá, tô correndo com alergia hoje Então, não fique comentando esses negócios, ok? Bom, vamos lá então pra mostrar pra vocês Bom, vai ter a descrição, o link do mod e o vídeo do Tazercraft aí que eles mostraram o mod, beleza? E é nóis, bom, vamos mostrar aqui então pra vocês, meus amores Vamos lá então, bom Como que é o nome desse mod, galera? Mano, esse mod é o... Tradução dele é... É o mod inútil, entendeu? Bom, o que que ele adiciona? Ele adiciona basicamente quase três fileirinhas aqui de coisa, tá ligado? Bom, ele adiciona... Mano, por que que tem um cara batendo embaixadinha aqui? Eu não sei Será que ele faz alguma coisa, velho? Além de ficar batendo balãozinho aqui, cara? Não, eu acho que ele não faz nada, cara O pior é que eu acho que ele não faz nada Mano do céu Mano, eu vou te chamar de R10, cara Eu vou te chamar de Dibre, tá? Bom, beleza Bom, cadê o spawn do bichinho? Não Hum... Resolvi food Cadê, meu? Deixa eu ver aqui no negócio Nos ovinhos, se não tá aqui Aqui Bom, primeiramente o que ele adiciona é esse daqui É o Dave, galera Ele é um... Dave 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 Bom, o que que ele é? Ele é tipo um zumbi Só que ele não pega fogo Ele tem essa cara meio retardada Aqui, ó Dave 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 Ai, que merda Bom, ele adiciona esse negócio aí Ele adiciona alguns minérios também, galera Bom, ele adiciona três tipos diferentes de minério Bom, ele adiciona o... Uses R Que seria o minério inútil Isso aqui Ele é útil, tá ligado? É uma contradição do caramba aqui, né? O nome do minério é tipo Minério inútil Mas ele é útil, entendeu? Eu vou mostrar aqui, ó Que fica mais fácil Pra vocês, ó Esse daqui é o minério Ele parece tipo um bloquinho de carvão, né? É bem parecido com um bloquinho de carvão Porém, não é um carvão Aí tem o better O... O... Minério inútil melhorado Que é esse daqui, ó Ó, ele brilha Traz a minha vida aqui Pisca, 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 pisca Aí temos aqui o Let me or diamond Que ele parece um diamante normal, galera Porém, ele não é um diamante normal Não, 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 não Ele não é um diamante normal Ele faz absolutamente Nada, nada, nada Ele não faz nada Nada, nada, nada Ele não faz nada Sim, galera Ele não faz nada Ele vai parecer um diamante normal Só que ele não vai fazer porcaria nenhuma, velho Você vai achar que você tá com vários diamantes Aí você vai chegar pra canaftar e... Nada, nada, nada Nada, nada, nada Bom, ok, né Ok Eu vou deixar o R10 aqui, mano Olha como ele vai, cara Olha como ele vai Olha isso Pum, 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 pum Pum, 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 pum Olha isso Que cara style, mano O cara é uma... O cara loirinho Batendo balão O cara é muito style, velho Meu Deus Como que pode ser Tão style, velho Meu Deus do céu Ok, né Bom Passamos aqui Temos o... Utilismatsu E também temos o... Utilismatsu Vamos ver Se eu for alguma coisa É um bom normal, né Só não dá pra juntar Pelo que parece Bom, temos a máquina Eita Eita Onde que eu tô? Será que eu estou em Alagoinha? Eita Será que isso daqui é... Nossa É uma nova dimensão Que adiciona, galera Olha que legal Vários Dave 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 Que legal, cara Adiciona uma dimensão Vamos voltar pra lá Aí, beleza Voltamos Que legal Gostei, gostei Bom, aí temos os materiais aqui, né Aí temos a espada Do... Espada inútil O machado inútil A pá A picareta Isso daqui E isso daqui, né Bom, deixa eu pôr um game mode zero Vamos ver se eles são bons É, até que sim Até que sim Digamos que sim Digamos que são Parecidos com os de diamante Mais ou menos Um pouquinho melhores Que os de diamante, né Bom Aí temos isso daqui, galera Isso daqui Ele... É a junção de Todas as ferramentas do Minecraft Em um só Bom Olha isso, galera Olha como ele quebra madeira Olha como ele quebra madeira Ele quebra madeira rápido Ele quebra carvão rápido Ele quebra pedra rápido Então ele é muito bom, velho Deve ser muito complicado Porque não tem o crafting dele aqui, velho Não tem o crafting dele Mas ele é muito da hora, velho Muito da hora, velho Beleza Deixa eu pôr ali Eu tô peladão Por causa da série lá pelada Beleza Bom, aí temos a armadura também A grande armadura Aqui Ela te dá uma regeneração do caramba E você fica parecendo Sei lá, mano Sei lá Um jacaré Sei lá Parece uma roupa de jacaré Olha isso É legal Eu achei que essa roupa Parece aquelas roupas de radiação Sabe? De seriado e tudo mais Tá ligado? Eu achei que ficou bem parecido com isso Achei bem da hora Bom Deixa eu ver Aqui Beleza Aí temos o arco também Vamos ver se o arco é bom, né? Eu espero que seja Deixa eu ver se a gente mata um Dave e um Hit Cadê o Dave? Dave Dave Cadê você, Dave? Meu amor Dave Dave Vamos ver Ih Eita Eita Ali um Dave Vamos ver se eu mato o Dave em um Hit aqui Vamos ver Um Nossa Boa mira Dois Três Três Hits Vamos ver um arco normal Quanto que demora pra matar um Dave Um Nossa Tô com a mira boa Dois Meu Deus Ah mano Sério que o Dave caiu, velho? Caraca, Dave Nem pra servir de arco Alvo você presta, mano Um Dois Três Quatro Cinco É, é um pouquinho melhor, né? Bom Deixa eu deixar também a espada Vamos ver quanto se desdemora pra matar Ixi, eu joguei o arco de fora, mano Um Dois Três Quatro É, bonzinho, bonzinho Bom, galera Esse daí foi o mod Eu espero que vocês tenham curtido, aí, beleza? Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like, por favor, aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Se você curtiu, por favor Deixa aquele likezão maroto, aí, beleza? Aqui embaixo tem Todas as minhas sociais Como o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá, galera Que eu sempre tô colocando tudo O que eu tô fazendo Tudo mais Por exemplo O Luiz vai vir pra casa hoje, galera Amanhã, na verdade Ele vai vir aqui pra casa Eu vou gravar alguns snaps Vou tentar gravar alguns daily vlogs também Então Fiquem super ligados Aqui no canal, beleza? Então É isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu e o Luiz Para que vocês tenham curtido Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like Por aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Já tivemos um vídeo aí Meio dia e meio dia Minecraft O filme, beleza? Que ficou super legal Então passem no canal E confere Vamos ser um vlog aí A noite, beleza? Então fiquem super ligados Aqui no canal Então É isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Um beijo Um abraço E Fuuu Tchau 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 Tchau